Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 21 versículos 34 a 36 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula da embriaguez e das preocupações da vida e esse dia não caia de repente sobre vós pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra portanto ficai atentos e orai a todo momento a fim de ter desforça para escapar de tudo que deve acontecer e para ficar desempé diante do filho do homem Nas últimas semanas do ano litúrgico que termina hoje porque amanhã começa o advento nós pensamos a respeito da volta do Senhor refletimos sobre o rumo da nossa existência e amanhã começamos o tempo novo da igreja o tempo do advento também pensando nas mesmas realidades para que a gente descubra que o princípio de tudo está em Deus na sua obra criadora, no seu amor e que Deus um dia será tudo em todos então nós queremos completar a percepção da obra criadora de Deus da sua salvação que nos é oferecida vivendo esse sentido bonito da esperança fazem parte da nossa vida cristã quatro expressões que são chamadas as realidades definitivas a morte quando Deus escolher esta flor que somos nós o juízo é o nosso confronto com o nosso Senhor e depois a definição do rumo da eternidade para nós de acordo com as opções que nós quisermos fazer se nós aceitamos a palavra de Deus se aceitamos a salvação que nos vem de Jesus Cristo porque Ele quer que todos se salvem a única coisa é que Ele não força a nossa liberdade precisamos dar o nosso assentimento comprometermos dar a nossa resposta é bom que no dia de hoje todos façam uma revisão de sua vida para que amanhã ao começar o novo ano da igreja porque o ano civil começa no dia 1º de janeiro mas o ano litúrgico começa no dia no primeiro domingo do advento nós aproveitemos para fazer uma boa revisão de nossa vida abrir o coração para viver essas quatro semanas que nos encaminharão para o Natal aproveitar a graça da palavra de Deus que nos é oferecida que nos balança para que sejamos mais fiéis e é claro viver tudo isso dentro da grande perspectiva do ano da fé a que fomos convocados e que vai se intensificar cada vez mais nos meses que se seguirem é palavra de vida eterna e e Legenda Adriana Zanotto